A gente acabou de chegar para mais um dia de trabalho, olha lá, a pessoa chegando no trabalho, vamos ver qual vai ser a reação. Tá lindo? A gente fez essa parte ontem, você quer falar quais são as dificuldades que você está tendo no costado? É, fora dor nas costas, na verdade é que ele estava muito manchado, muito manchado, aí eu comecei, eu tive que quebrar ele na lixa toda, e mesmo assim teve parte que eu não consegui tirar a mancha, precisava pegar uma lixa mais grossa. E essas manchas foram manchas do que? Ah, de muito tempo sem cuidado, né? De muito tempo sem polir, e é normal. Também tinha uma coisa da tinta que saiu, né, quando lixou. Oi, eu sou o Gustavo. E eu a Catarina. Eu sou a Paloma. Nós somos a tripulação do Zenit. Moramos a bordo há oito anos. A Catarina praticamente nasceu a bordo. Essa é uma daquelas boas histórias para contar para vocês. Trabalhamos alugando o nosso veleiro e mostrando como é essa vida vela, mas ultimamente não está moleza. Então, aproveitamos que adoramos barcos e estamos trabalhando em todos que aparecem. Fica a dica. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E lavamos bem lavado Esfregado de várias vezes Esse fundo Olha como ele está limpinho, lindinho E agora a gente está passando Está fazendo a máscara, está passando a fita crepe Para poder começar a pintura de fundo E agora a gente está passando a fita crepe E agora a gente está passando a fita crepe E já está passando a fita crepe E aí Se inscreva no canal 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 Aniversário do Capitão Tem pãozinho Frutinha Cestinha De aniversário Com tudo que ele gosta Gentilinho Não vai pra tomar agora Vou tomar com o café Um desenho que eu ganhei Esse aqui no meio do coração sou eu Onde? Agora estou com fome Quem fez o bolo? Você e a mamãe E o comedor oficial de bolo? Fazendo um teste 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 do bolo Querida Muitas felicidades É pica É pica É pica É que eu soprrei Pode Pode soprar Pode soprar Não juntos Um Mas o desejo Um Dois Feliz O que? Você não sobrou? Mas de quem é o aniversário mesmo? Olá Atenção Oi Bom dia Oi Bom dia Oi Ainda bem que a Catarina Me viu que não estava filmando É a nossa diretora Diretora? É a diretora Você está filmando? De novo Teste do bolo Teste do bolo Eu soube Eu soube Uma Se seu barco está muito longe e quer ajudar a gente, tem o apoia-se, mas também podemos levar ou trazer o seu barco. Tchau!